Esse é um tema que atualmente eu ando trazendo com menos intensidade, porém eu sei que é um dos temas mais queridos, não somente aqui no meu canal, mas em todos os canais, porque é nesse vídeo que eu vou compartilhar com você, meu inscrito, minhas últimas comprinhas de perfumaria. Então, antes de mostrar essa abertura de caixa, onde eu vou mostrar e compartilhar vários itens novos na coleção, eu vou pedir que você não esqueça de cravar seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo e eu vou convidar você para ir fazer parte da família Maravigold, que é a família do Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Eu espero por vocês lá, tá bom? Então, gente, é o seguinte, está aqui a minha caixinha maravilhosa. Eu já abri para poder ver se tudo estava direitinho, veio tudo organizado, tudo muito bem embalado. E essa, gente, é a minha segunda compra que eu faço no site EMAI Perfumes. Muita gente, no comentário do meu outro vídeo, da minha primeira compra no site, me perguntou muito, tá? E vale a pena? É tudo original, vem muito bem embalado. E, gente, a minha primeira compra foi maravilhosa. Tanto é que eu estou na minha segunda compra e também tudo que eu pedi veio do jeitinho que eu comprei. Então, o site EMAI Perfumes, que eu vou deixar, gente, o link deles aqui embaixo, no box desse vídeo, junto com o meu Instagram, eu vou deixar o link do site. Não se preocupem, lavem tudo direitinho. Vem muito bem embalado, eu vou mostrar tudo para vocês. E os produtos são originais. Eu indico, gente, o site EMAI Perfumes para quem ama perfumaria importada, mas não quer gastar muito. Já que no site você encontra outlet, encontra perfumes contratipos, encontra tester, encontra originais, só que vintages, aqueles que são difíceis da gente encontrar, lá no site você encontra. Então, é um site maravilhoso, onde eu ando comprando meus perfumes importados, mas das antigas e tester. Porque tester, meu povo, você compra mais barato. É o perfume original, só que não vem naquela caixa tradicional que você paga mais caro, onde você tem aquela caixa toda bonitinha. O tester é aquele perfume que fica como provador de loja, para você conhecer o perfume sem ter que comprar no escuro. E o tester geralmente vem numa caixa branca, ele vem às vezes sem tampa, mas quando você entra no site, está tudo especificado. Você não compra, aí, poxa, eu comprei e não esperava que viesse assim. Não, lá no site, gente, vem dizendo se vem sem tampa, se vem na caixa branca, se vem sem caixa. O site deixa tudo bem explicadinho para você comprar certinho. Então, está aqui a caixa, já está aberta. Eu vou mostrar para vocês o que eu comprei dessa vez no site EMAI Perfumes. Deixa eu me afastar um pouquinho aqui, gente, que eu vou botar a caixa no meu colo, para poder facilitar, tá? Então, está aqui, deixa eu mostrar ela aberta para vocês, tá? Ó, deixa eu segurar aqui. E está aqui, ó, todos os meus produtos estão aqui dentro. Alguns eu já tirei daquele plástico bolha, que é para facilitar, para não ficar um vídeo gigantesco, né? Aquele vídeo enorme, eu ainda tirando do plástico bolha. Então, alguns eu já tirei, mas eu vou mostrar para vocês como ele vem no plástico bolha. Muito bem embaladinho. Ele vem assim, ó, dentro da caixa, gente, ó. Para, né, a gente sabe que os nossos correios são meio estranhos. Então, é melhor vir muito bem embalado e embrulhado. E é o caso do site EMAI Perfumes. Então, deixa eu tirar aqui. Vou começar com esse, tá? Os outros já estão fora do plástico bolha. E a minha primeira aquisição é esse Eau de Toilette. Para quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou apaixonado por Salvador Dalí. Então, é esse perfume Eau de Toilette, que é o Little Kiss Cherry. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Esse daqui eu comprei na caixa, bonitinho, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é o frasco. E é uma versão Eau de Toilette de Salvador Dalí. Olha que coisa linda, gente. Vou testar. Vem as boquinhas, que já são tradicionais nas embalagens de Salvador Dalí. Maravilhoso, ó. Ai, gente. Ele é um floral super clean. Quando eu falo clean, é aquele floral super limpo, elegante, que não é um perfume pesado. É um perfume para a gente usar no nosso dia a dia, num dia mais quente. Ai, como eu gosto da linha O Salvador Dalí, gente. Além de ter essa embalagem super fofa, minimalista e bonita ao mesmo tempo, tem um perfume de muita qualidade. Então, esse daqui é o primeirinho, primeiríssimo, né? Mostrando como ele vem embalado. Salvador Dalí. Little Kiss Cherry. Ou seja, se a gente for traduzir ao pé da letra, é beijinho de cereja. Mas eu acho, gente, é assim, eu acho não. Eu sentindo, ele não é adocicado. Ele é aquele cereja, mas por conta da flor de cerejeira. Bom, vamos agora ao próximo que eu comprei. Eu comprei, gente, esse Shower Gel, que é perfumado, que é tipo um sabonete líquido do perfume Angel. Só que ele é de 50 ml, tá? Comprei a pequenininho pra mim conhecer o cheirinho e tal. E eu espero que tenha muito o cheiro do perfume. Deixa eu logo ver, gente. Deixa eu ver. Se tem, ó, vem lacradinho, tá? Deixa eu tirar. Mas, geralmente, sabonete líquido vem com o cheirinho do perfume. Gente, tá lacradíssimo. Ah, consegui. Gente, é um sabonete. Deixa eu botar aqui. Uau! Agora dá pra sentir melhor. Muito, muito cheiro do sabonete, do perfume. Só que mais suave, né? Afinal, é um sabonete. Vou usar esse bonitinho muito em breve. Deixa eu botar a tampinha. Então, comprei o Shower Gel do Angel. Agora, muita gente vai perguntar, tá, e os valores? Gente, eu não vou falar valores, porque você pode entrar lá no site e pesquisar. E você vê o valor na hora, junto com outras coisinhas, que eu acho até mais interessante. Bom, vamos ao próximo? O próximo é um tester da Versace. Eu tinha muita curiosidade de experimentar o Jeans Red, que é a versão feminina do perfume Jeans Blue. E eu comprei esse tester, tá? Ele vem assim, ó, gente. Na caixa do tester, ele é assim, branca. E esse tester vem sem a tampa, tá? Comprei super barato pra me conhecer. E é esse aqui, ó. É o perfume original, tudo bonitinho. Só que esse daqui veio sem a tampa. Mas lá no site estava especificando, e eu sabia que ele vinha sem a tampa. Então, ó, sem a tampa, o Versace Red Jeans. Muito curioso pra esse perfume, eu vou testar. E futuramente eu conto pra vocês o que eu achei, tá bom? Deixa eu só fechar aqui, tudo bonitinho. Pra botar aqui do ladinho. E nós vamos agora ao próximo. Bom, quando eu fiz a minha primeira compra lá no site EMI Perfumes, eu comprei um perfume da linha Ghost, que já até tem a resenha dele aqui no canal. Aí eu vi esse daqui, gente. Um tester, né? Da linha Ghost. E esse daqui é um Eau de Toilette. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu pesquisei as notas desse perfume e eu achei bem interessante. E olha o frasco. É fosco, meio azulado. E esse daqui vem com uma tampinha, mas não é a tampa original do perfume. É uma tampa, tipo uma tampa de proteção. E, gente... Ai, que delicioso. Esse daqui é um floral adocicado. Gente, que maravilhoso. Apaixonado. O cheiro é muito bom. Muito bom. Uma delícia. Mas vou testar com calma e venho contar pra vocês o que eu achei, tá? Deixa eu colocar aqui na caixa. Que eu como, ó... É um tester. Caixinha branca também. E agora nós vamos ao próximo. Esse também é um tester. Só que esse, gente, vem com a tampa, mas não vem na caixa. Então, quando não vem na caixa, olha que legal. O site coloca, tipo essa redinha de proteção, olha, no produto, pra, durante o envio, ficar sacudindo na caixa e não quebrar o frasco. Então, vem nessa tampa, vem, olha, nessa redinha de plástico. E, olha, é esse daqui, o Vivre, da Molenux. Se também, antes de comprar, né, quando eu entrei lá no site, eu vi que ele tava no preço maravilhoso, eu pesquisei a respeito dele e descobri que se trata de um floral. Ai, uma pegada mais vintage. E eu disse, eu vou comprar porque o preço tá muito maravilhoso. E, ó, gente, vale a pena também. Então, ele vem sem a caixa, mas vem com a tampa e vem nessa redezinha de proteção, nota 10, pro site Em My Perfums. Deixa eu botar aqui, né, botar de novo a redinha. Lindo, né? E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui, gente, eu já tinha na minha coleção e a minha mãe sentiu o cheiro. Ela ficou apaixonada pelo perfume. E quando eu visitei o site, esse bonitinho estava à venda num preço bem bacana. E esse eu comprei, veio lacrado na embalagem original, tudo bonitinho. que é o Chanel Número 5 Lô, que é uma versão do Chanel Número 5 bem mais fresquinho, bem pro dia a dia. E a minha mãe se apaixonou. E eu comprei lá na Emai, ó, pra dar de presente pra ela, gente. Então, ó, isso é uma contra capa. Deixa eu tirar aqui. Ó, aí, vem lacradíssimo. Ó, lacradíssimo. Maravilhoso. Chanel Número 5 Lô, de 50ml. Então, minha mãe vai ganhar esse bonitinho. Mas eu vou trazer a resenha pra vocês, tá? Então, ó, maravilhoso. E agora, vamos ao próximo. Esse, o meu, já está abaixo da metade. Quando eu entrei no site, gente, eu me deparei com esse perfume, eu não acredito. Não acredito que o Emai Perfumes tenha esse perfume. É um perfume difícil de achar. E eu sei que muitas inscritas aí do outro lado são loucas pra ter esse perfume na coleção. E, gente, está num preço maravilhoso. Que é o Varenzia Tradicional da UDV. Esse maravilhoso. Que muita gente tem o Varenzia White, que é do Frasco Branco. O meu até acabou. Estou querendo comprar outro. Só que esse daqui, gente, é muito difícil de encontrar. O da Embalagem Verde. Muito! E lá no site tem. Fiquei chocado, passado, e não pensei duas vezes. Adquiri na hora. Com preço maravilhoso. Ó, Varenzia Tradicional. Pra você, minha inscrita, que quer e quer esse perfume e não encontra de maneira alguma, olha, essa dica é incrível. que eu encontrei lá no site Em My Perfumes. Varenzia Tradicional. Um clássico da UDV que você já encontra lá no site. Ai, que maravilha! Então, gente, foram essas as minhas compras. Minha segunda compra lá no site Em My Perfumes. Vim compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham amado as minhas comprinhas que vão virar futuras resenhas aqui no canal. Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.